E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Aí é meu mano, cê tá perdido, como se sente você, empatrando com o fudido? Eu fico no circuito, quando eu me sinto a relação a você, só sinto muito Fracassa, fracassa, você vai morrer, vou jogar seu fango na praça É se eu te falar, pode jogar, foi lá que eu comecei e pode deixar lá Porque cê sabe mano, do meu dia de glória, pode me deixar na praça, que na praça eu tenho história Tá ligado, meu mano, eu nunca vou morrer de caixão fechado, meu mano, esse é o free E se você tá aqui hoje, arrombado, agradeça a mim Agradeço a você, agradeço ao Zem, agradeço a todos os MCs que mandam bem Sabe por quê? Você é um escroto, agradeço quem me inspira, não quem inveja os outros É incrível, cê não se quer me ganhar com uma renda decidível Cê sabe que eu sou de um MC, pra mandar decorada no quarto round era melhor mandar um guri Você também seu louco, cê já não é o mesmo de 2016 Mas eu vou deixar pra lá, eu sou aqui assim, eu vou fazer de minha vida até o fim Cê tá ligado, não é o confeiro do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio, pode arrancar meu crânio vagabundo O Jânio cê arranca, mas não absorve o conteúdo É incrível, não absorve o conteúdo, até porque não vai lhe de nada Meu mano, você se esconde, não só de 2018, eu só no regional, cê tá aonde? É incrível, não pediu só, cê tá ligado, olha só, cê cão Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço meu papel, cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel Derrubo igual a sorrir de babel, se fosse qualquer terinho, mas vergonha Professor, olha o Correio Demorou, eu já dei um pau no superfessor Já vou deixar o oração, esquece Cede continência pro seu mestre Calma, coloca, que esse é um detalhe Eu vou ignorar o que perdido, vivo em Paris Eu te conto, ninguém quer tão de um style Correio lembrado na história, você é o velhinho do freestyle Não dá o voz, não é igual, quem trouxe o título pra nós? Caracol, pini Pini, pini, pini Você sabe, eu vi, porque tudo que eu falo, as palavras não em vão É pra atingir sua mente e seu coração Eu tô cansado de ataque jogado ao vento Eu tô cansado de boico nesse movimento Eu tô cansado, por isso eu falo o sentimento Então melhor que mais, tá dentro, eu sei por cento Tá suave, mano, deixa eu só te explicar O que eu me faz daqui, ele é quem que vai te falar Cê tá cansado de todo esse movimento Então eu vou te dar uma chuva pra você poder samba Eu vou te ver, essa é a minha vida O que eu faço aqui, meu mano, aqui no legado Por isso que você é moça menina Cê quer vir pra escutar, então faça por você ser um escutado Eu sou escutado, toda vez que eu abra a boca Na minha frente, vai morrer quem fica de touca Sabe por que eu sei que improvisando, tô descansando Não parado como mais que você andando Tá suave, rapaziada, por isso cê tá baguando Ele não viu a batalha, que morreu acelerando Fica de touca, meu mano, tá tudo bem Porque hoje eu tô de trampa, quer dizer que eu vou além Legal o seu suporte E na hora que cês acham essa rima forte Correr acelerando, fica cicatriz Eu vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz Correr acelerando, fica aceitado Ele tá usando agora a rima do prato Esse é meu suporte, isso é engraçado Se cê tá achando ruim, toca de ódio pro jurado Não, eu fiz monte, eu quiser É você que determina onde eu fiz o pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada Não tenta me beijar, eu tenho namorada Eu tô nem bem, tá suave na função Eu não quero te beijar, tá suave na função Dordinha só com a forma, já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só aqui em cima na sua cara Tá com tanta fome que tá comendo a própria língua Você saia falando demais, briga demais e se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, gordão Tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho, que tudo parece minha tia Fico pensando maneiro, mano sem pederastia Vou te botar pra dormir e tu só vai acordar minha india Eu só acordo meio dia, mas sua rima é decorada Cê fala de meio dia, hora de almoço, hora que eu te acordo e copo de porrada Eu pareço sua tia, lavo um bigão igualzinho a sua tia Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão Meio dia, a hora que ele vai almoço, meu mano, foi quem ele falou na rima Então meio dia, é a hora que o bigão sai em um restaurante da esquina Me não paga em casa, bigão Tá ligado que eu mando sem gracinha Esconde a comida debaixo da teta e vende quentinha Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo o que que tá acontecendo? Graças a parte eu tenho dinheiro pra pagar E se eu pago bem, eu vou comer mesmo É triste o quentinho, é triste o quentinho É triste o seu fim assim Que se foda você fala do meu amor Você só fala quando você paga ele pra mim Certo mesmo, entendeu esse bagulho que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando o tempo e punei Pelo tempo que a gente passava era fome Um bagulho esse mesmo, meu mano Sabe agora qual que é do proceder Eu acabo contigo, mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac pra você Paga o Big Mac pra mim Só que tem seus empensos Ei, dois, um Sabe fruta que eu mando bem no kit Porque fruta aqui vai ter a cima Vai sofrer mais do que quem tem a trinta Ei, sabe que eu não mando, mando uma ideia hilária Recorreço o seu corre, mas também não tem contra a maré Pra encher na conta bancária Ei, sabe muito o que eu faço Pode ter certeza que eu faço o improvisado Hoje, meu mano, pra mim você é só um peixinho Que foi sussado Pra ela fruta, você tá na pisca Contra mim você se arrisca Só que eu atualizo aqui faz tempo E risco, seu nome tá liso Vou só bundão e toda rima que você bota Sua cara é o ponto Eu sou um peixinho pequeno O mês que vem eu tô no mar de bosta Pra contar o que você nunca consegue Você não manda rap Então sempre a equipe Porque você não é o leque No momento Nós tá seguindo com argumento Bota um porcê que não adianta nada Você vem aqui com o enfrentamento Achando até tudo isso Só deposita 300% O que eu faço, parceiro Sempre foi meu compromisso Quando você tá pra rimar Dessa forma eu não usei 300% não Nessa você não manda mal Você vai formar de monso? Legal Lá, meu mano, eu sou campeão atual Ei! Você tá ligado, mano? O que você não vai avante Só que a batalha é hoje E você vai perder pro cante Perder pro cante aonde? Porque você acha que é bom É emocionado Não, você é do tru campeão Quem carregou você, mano Tá ligado? Não preciso nem citar Não leva mal Eu vou na individual Pra mostrar quem tá lá Rima, batida Pra mim você é um capaço Eu fui carregado, tá bom O Dudu MC te mandou um abraço Ai! Cê tá aqui me tirando, rã Você tá na minha frente Eu não é o alto Eu só tô mirando Tudo mandou um abraço Pra ele de volta É um forte sincero Os seus reis te mandaram um trago Falando que não entenderam O dois a zero E fala pra eles Que eu não tô ligando Você é o maior campeão Dessa porra Mas quando cê chega Eu não tô vendo Cê rimando Por isso que nós tá com a porra Ei! Pra mim você é só um fodido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio Desculpa Eu não perco o tempo Lendo o comentário Ei! Você tá ligado Que mano A gente me adora Me ataca Para de ficar sentando Na história Não sinta essa história, mano Você não fala Dos comentários Porque é Uma fita Que no final Pra você Que é o cara Que é zé Ela chute Como um efeito Que nem aquela fita É uma parada tóxica Você é zoado A rima cê não mandou Com efeito Manda a próxima Me desafia Mano Eu não ramelo Mas não se esqueça Você ganha hoje A noite é do magrão A cidade é do magrão A narigada na minha vista Mas não tem problema Nós já chegamos Tranquilão E reconquista A atenção do pessoal Que mostra pra você Que você mano Mandou mal Você acha que seu ataque No final Ele foi letal O ataque que amassou Foi na minha vista O seu nasal É Foi mal ter batido o nariz Aí na sua visão É que eu percebi Que se rouca pra todo mundo Você bateu no peste Perdeu pro megalodon Não se liga vacilão Você não faz uma divisão Por esse motivo Eu faço improvisação Graças aos ancestrais Eu tenho o meu narigão Agora você entendeu Porque eu sou sua inspiração Eu colo terça Amasso tudo bagunço Pega essa visão Você é jagunço Não sabe o que faz Por isso mesmo Que você é vacilão Porque eu colo aqui Bagunço no começo Você fica tentando arrumar O resto da semana Parceiro Eu faço rap Desde que eu vim do berço Você é megalodão Um churrasco de barbatana Se eu sou um tubaréu Na sessão Você pode até fazer Um churrasco de barbatana Mas eu não sou cobra Posso trocar de casa De carro Mas eu nunca que vim Trocar de escama Tá entendendo? Eu não troco de pele Mas tá ligado Que esse é desenrolo Vem pra GR Você ganha uma batalha Se eu colar na sua Eu faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é Zona Sul Só que ele é Grajaú Eu sou capão Lá quem cola é Mano Brau E aqui não tem não Então eu preciso estar esperto Pois você sabe que eu sou sagaz Sistema filha da puta Minhas histórias são reais São reais mas não são foda Tô protegido mano Tô envolvido Se ele atirar É o primeiro da roda Mas por enquanto Nunca que esse bagulho Vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro Que eles tem de ataque Eu tenho uma rima de resposta Eu matei você no terceiro Eles querem só ter uma certeza Você falou de comer um sapato Eu vomitei E você não escreve E o meu bómito vale o dobro Daquela porcaria que você disse Não adianta acelerar Se você é um astralde Vai tomar quatro porrada No par do round Eu na cara do gol E Deus me deu um passe Tomou o rato pancada Entrei na cena com o Clark Sabe o que que é coisa? Eu te implico a prepotência Você não teve flow Nem argumento E nem essência Eu vou te bater Até o dia da desistência Deus te deu um passe Não gosta com o pau da assistência Não Sem vontade É um filme Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC Que reflete a mesma rima A mesma levada E a mesma presença de palco Você sabe que eu chego Faz história E é você que tá três semanas Repetindo a mesma derrota Pra você ver O moleque é tão cuzão Que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo Tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encontrado Nessa parte Pra esquivar do soco Tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é bensa Você acha que você é bom Mande rima como o Apolo Mas não dica Porra o Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Oxe mas o teu galera negro tá branco Ah porra o Mohamed ele tomou um banho de cloro Pelo mais do meu meu mano Você tá ligado Porra numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não perco o foco Você tá ciente qual que é da pista Se vim pra na minha mano eu te capoto Eu vou pra na sua Eu sou da rua Você sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano eu mato esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não fez bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelinho Enquanto você acha que tá com a bagunça Você sabe qual a fita Mas vai sentir danzão na noite Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com o cabelo que é da dona norte Aí meu mano eu te arregaço Você é da zona sul que é muito mais forte Vai pra zona sul vai voltar sua carcaça Aí meu mano você falou Que tá me arregaçando na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai de aí o bagulho acontece Porque você é codro E no fim das contas Lá pra zona norte do Rio Você não volta Só volta um posto e um salto parceiro Tá ligado que nem esse aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você bota um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Bama Fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa Mas os cara manda improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Temos quebrada Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo Vou conversar com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima